Tudo pronto para a prova? Tudo certo, pai. Não me faça o desfeito de não passar. Dentre 12 milhões de candidatos... Você vai ser hospitando pra quê? Concurso público. Pra juiz federal. Nesse concurso ninguém passa. Nem que você estivesse no gabarito. Eles vão encarar o maior dos desafios. Nós temos que ter o gabarito. E aí, dozelas? Trouxeram, paga mesmo. Nós não temos dinheiro. Estamos duros. Prepare-se para a comédia mais disputada dos cinemas. Com Danton Mello, Fábio Porchat, Carol Castro e Sabrina Sato. E esse corpo escultural tem nome? Robert Val. O concurso. Dia 3, sábado, 10 da noite, na superestreia do Telecine Premium. Este mais de 1.500 filmes no Telecine Play.